Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Bracobus 2 e mais um vídeo da nossa série de desafios dos inscritos. E véio, me mandaram jogar de 12, eu vou mostrar aqui a classe pra vocês, tá aí a classe. Então, vamos lá, não sei se eu vou jogar bem, provavelmente eu vou jogar um pouquinho mal, mas eu vou tentar dar uma camperadinha com essa 12. Porque é da hora eu camperar com essa arma, cara. Opa, meu Deus do céu, como assim, cara? O cara já tava ali no meu lado, já praticamente. Morre, cara, você é louco, véio. Essa foi boa, hein? Olha o cara aqui, véio. Ah, mano, que mentira, mano. Eu sabia que tinha um cara ali, mas tinha outro cara lá em cima, véio. Daí é complicado, né? Ah, véio, tá um... Um host lixão, véio. Ó lá, 3 barra e 4 barra. Vamos lá agora. Vai, vem, cara, vem. Beleza. Tô jogando bem pra caramba. Uhul! Triple fucking kill, mano. Vamos, 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 vamos. Opa, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Eu vi, eu vi, eu vi. Fightmates, mata eles. Opa, um kill de graça. Outro kill de graça. É, nós que avôa, bruxão. Ih, rum. Ah, eu vou descer daqui, que aqui já tá manjadássimo. Uhul, peguei os tricks. Vamos soltar o lightning. Cadê os caras? Acho que subiu um cara aqui em cima, hein, mano. Pô, louco, peguei 4 caras, véio. Vai, estriga, mata os caras. Porra, ativamente não me assusta assim não, viado. E agora, mano? Pra onde que eu vou, véio? Porra, cara. Ah, véio, vacilei. Vacilei, vacilei, vacilei. Eu fui olhar pro scorebroad. Pro scorebroad? Ah, sei lá como é que você fala o nome desse bagulho. Score. Pro score, né, véio? Peguei e morri. Ei, droga. Vai, C4. Matou o cara, tudo bem. Faz mal, não. Beleza, lag. Ah, mano, isso é muito mal, cara. Venha, cara, venha. Porra, como assim, cara? Ah, mano, vai tomando... Ah, cara. Ah, vacilei, mano. Mano, como é que eu morri pra aquele cara, véio? Até agora eu tô indignado com isso, véio. Na moral. Tinha bem manso, cara. Surra de pau mole. Pra tinha bem manso. Estraga festas. Hellstorm. O cara pegou Hellstorm, mano. Se liga, meu time tá todo negativo, cara. Isso que é foda, tá ligado? E galera, se é possível deixar 250 likes nesse vídeo, mano. Vocês vão me ajudar demais, beleza? E, véio, vai deixando as suas classes aqui na descrição desse vídeo, beleza? Que eu vou ler. Tudo bem? Uou, triple kill aqui, muito lindo também. Vem, caras. Vou só esperar aqui, mano. Não, sai fora. Sniper não dá, véio. Contra o sniper não dá, véio. Não tô ninguém. E agora? Pra onde que eu vou, caras? Beleza, matei o cara. O cara também tá de doze, hein? O cara tá nessa zoeira comigo também. Só que eu sou muito melhor, né, cara? Que é puro chumbo. Chumbinho na bunda. Nossa, ele quase que me matou, viado. Vamos fugir, vamos fugir. Porra, como é que esses caras tão pegando lightning strike, cara? Vamos, vamos. Beleza. Beleza. E agora? Toma ele da boca. Aqui é o dozeiro do capiroto. Tomou merciless. Que ideia, né? Vamos soltar o baguinho aqui. Posicionado bem assim. Lights no strike, aliado a caminho. Beleza. Muito bem. Uma abaixo. Relaxe não pegou ninguém, cara. Não, filha da puta, véio. Esse cara é muito tryhard, mano. Olha como esse cara é lazarento, mano. Filha de uma égua, mano. Mas enfim, não. Inimigo do chão. Fante a caminho. Ai! Preciso colocar esse trigger aqui, véi. Se liga, nesse spot é o melhor spot que tem de CF gun, mano. Ah, véi. Esse cara tá me tirando, mano. Tá tirando com a minha cara, mano. Esse time também, ó. Tá de sacanagem. Trinta barra sete. What the fuck, mano? Tamo jogando bem pra caramba. E essa é o seu trigger, hein, véi? Uhul. Falei pra vocês que é o melhor spot dela. Toma lá essa cota na boca. Vai, vamos correr aqui pra matar esse cara. Ah, não. É sério que eu entrei no tiro do cara, véi. Na moral, véi. Trinta e sete barra oito. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, lembra de deixar o seu like aí, véi. Pra me ajudar. E, véi, vai deixando aqui nos comentários as classes que vocês querem. Né? Que próximo... Que apareça no próximo vídeo. Então, é isso aí, galera. Espero que realmente vocês tenham gostado. Vamos apoiar essa série aí, que eu vou tentar jogar bem ao máximo. E jogar com umas classes bizonhas aí, que vocês querem que eu jogue. Também pode trazer, tipo, Scorpion com Target Fire, tá ligado? Tipo, com Rapid Fire. Essas paradas assim, tá ligado? Então, vão deixar aí nos comentários que eu vou ler todo mundo. E eu vou... Vai que você aparece aqui no próximo vídeo, né? Então, é isso aí, galera. Se você for novo aqui, se inscreva. Lembre-se de comentar aqui no... As classes de tua. Deixa o seu like. Passe lá no canal do Ayansebrae, que tá aqui na descrição do vídeo. E também de passar lá no meu porto, que tem bastante recompensador lá, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.